E aí pessoal, tudo bem? Compartilhando aqui com vocês novamente mais um vídeo aí do meu espaço agroecológico, certo? Hoje eu tô com novidade aqui, da última vez ainda tava em sistema de implantação, mas quero tá aí mostrando pra vocês, certo? Já tá aí com os micro instalados, funcionando no meu espaço por completo. E isso vem a facilitar o meu trabalho, porque quando eu saía daqui, todo dia, eu tinha que vir aqui nesse espaço duas vezes por dia, uma vez pela parte da manhã e outra vez pela parte da tarde pra fazer a rega. E essa rega tava sendo feita de forma manual, né? Tava utilizando um regador pra tá molhando todo esse espaço aqui, certo? Ali embaixo, ali também, eu ainda tenho um outro espaço que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês, onde tá plantada uma caixeira. Tá aí meu, um meio de transporte, né? Que esse espaço aqui também, ele fica a dois quilômetros e meio da minha casa. Então, tem me ajudado bastante, certo? Então tá aí a batata doce, certo? Cana de açúcar plantada ali também, pra fazer a semente, pra aumentar o plantio. Aqui eu tenho um pepino, ainda vou botar a zoara, certo? Pepino de salada. Ali na beira, ali no canto, eu tenho uma carreira de feijão guandu, certo? Ali mais pra frente, ali eu tenho abóbora, tenho girimum, tenho quiabo, girassol, melancia. Então assim, eu tenho uma infinidade de coisa plantada já aqui, certo? Essa carreira aqui por completa. Desse lado aqui, ele tá plantado aquele pimentão amarelo. Desse outro lado aqui, tá plantado o pimentão vermelho. E aqui no meio, entre um e outro, a cada três metros, eu tenho uma muda de pinha ou de mamão, certo? É, desse outro lado aqui, eu tenho uma couve-flor, certo? Couve-flor, couve-flor, não, couve-folha. Aqui também a couve-folha, essas outras duas, certo? Ainda não abri os micros pra cá. Ó, o micro, isso aqui não tá funcionando direito, deixa eu ajeitar ele aqui, ó. Aí, pronto. Então assim, pessoal. É, aumentar aqui meu plantio, né? Ali eu já tenho ali tomate cereja, certo? Tem pimentão. Beterraba eu tenho pouca, tenho berinjela também. As mudas tão pequenas ainda, tão crescendo, mas a gente fica lá. Aqui eu tenho manjericão. Mastruz, certo? Pézinho de mastruz. Pézinho de manjericão. Pé de mamão aí, como é que já tá, certo? Aqui é tomate cereja, pra mim tá mudando. Aí no espaço da horta. Certo? O esterco. Então hoje mesmo eu vou estar colocando esterco aí em algumas plantas. Aqui eu tenho um canteiro que eu tô fazendo pra muda. Certo? Aqui é mostarda. Aqui eu tenho rúcula. Aqui eu tenho alface. E aqui ainda tá nascendo ainda outras sementes ali. Aqui tem um pouquinho de beterraba. É pouco. Eu vou fazer um canteiro maior de beterraba. Certo? Tô mostrando aqui pra vocês. Eu vou estar mudando aqui hoje. Pimentão do verde. Certo? Uma fileira grande aí de pimentão verde. Pepino. Já tá florando. Não sei se vocês conseguem ver ali. Mas já tá florando. Certo? Tomate de tomate. Tomate aqui como é que já tá. Vou mostrar pra vocês. Certo? Então já tem bastante tomate aí. Certo? Tomate cereja, pessoal. Certo? É. Eu tô com outro pedaço ali. Que eu vou plantar mais ou menos uns 300 pés dele. Do tomate cereja. Então tá aí. Esse é um pedaço aí do meu espaço agroecológico. Certo? Eu vou estar fazendo ali mais um canteiro de beterraba. Ali do outro lado. Aqui eu vou estar dando uma limpeza. Certo? É. Era uma vizinha minha que tava utilizando esse pedaço aqui. Mas ela tá meio sem tempo de cuidar. Então eu vou estar fazendo uma limpeza. Eu vou estar plantando aqui beterraba. Cenoura. Eu vou estar plantando aqui outras coisas aqui. Que eu tenho umas sementes já. Então preparar as mudas. Pra tá fazendo esse plantio. Aqui eu tenho umas mudinhas aqui, ó. Que eu vou estar colocando na terra daqui a pouco. Certo? Pimentão verde. E aqui pessoal. Aqui eu tenho um espaço aqui. Onde eu tô com a macaxeira plantada. Certo? Aqui eu não coloquei os microspessoa ainda. Mas eu vou estar colocando. Aqui são 100 covas. Certo? De macaxeira. Aí eu vou estar plantando mais 100 covas agora. Nesse espaço. Certo? Onde tá plantado lá na frente. Então eu tenho esse espaço aqui no meio. Eu vou limpar mais um pedaço. Pra colocar mais umas 100 covas de macaxeira. Certo? Coloquei aqui também uma palma adensada. Essa palma aqui é pra mim tá fazendo a semente. Pra tá plantando lá na roça. E no final do ano aqui. Se cada um me der 4 folhas de palma aqui. Tá bom. Certo? Então eu tenho mais lá pra trazer. Pra plantar. Vou plantar mais umas 4 carreiras de palma aqui. Certo? Isso aqui é pra fazer a ração animal. Certo? Alimentar as ovelhas. E aqui eu comecei também a plantar um capim elefante. Eu coloquei essa palha por cima aí pra servir de cobertura. Pra que o solo permaneça úmido por mais tempo. Certo? Evitar a evaporação. Toda vez que eu fizer a aguação. Então tem uma proteção aí. E pessoal. Eu não queimo nada. Certo? Todo o capim. Tudo que eu capinei. Vai tá aqui. Certo? Isso aqui vai servir pra evitar a erosão do solo. Quando eu bater uma chuva forte aqui. E a chuva bater aqui. Onde eu amontoei o capim. Isso vai conter a velocidade da água. Certo? Evitando que escave o solo. Então tá aí, ó. Então. Lá na frente também tem um outro que eu tô juntando pra fazer um composto. Vou juntar com o esterco. E vou fazer um composto. Vou lá mostrar pra vocês. Aproveitar aqui pra mostrar aqui, ó. O tamanho aqui do espaço que eu tenho aqui ainda. Pra ser limpo. Certo? Dá mais de 30 por 30. Então ainda dá pra plantar muita coisa aqui ainda. Certo? Toda essa área aqui é pra ser limpa. Então. Quero plantar de tudo um pouco aqui. Desde froteiras. Tô com muita muda de atemóia em casa pra trazer pra cá. Pé de pinha. Mamão. Acerola. Vamos ver, né? Enquanto eu tiver água aqui. Porque ano passado eu tive problema com água e tive que abandonar. Aqui um pé de quiabo também já grandinho. Certo? Então tá aí, ó. Todo o capim dessa área aqui. Que eu limpei. Eu juntei e amontoei ele aqui. Isso aqui. Eu vou trazer esterco da roça. E vou tá fazendo aqui um composto. Utilizando esse capim. Certo? Então é isso aí, pessoal. Eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Certo? Tem alguns amigos aí. Que tem os SAFs, né? Que é o sistema agrofloresta. Aqui não vai ser bem um SAF. Mas já tá ficando um espaço, assim, mais agroecológico. Mas lá na roça eu vou tá implementando o SAF lá. Certo? Eu já tô com a área lá. Já vou tirar as estacas e cercar essa área. E vou tá implementando o SAF lá esse final de ano. E tanto referente a esse espaço aqui. Esse espaço agroecológico. Quanto a implantação do SAF. Quem tiver aí alguma sugestão, certo? Deixa aí nos comentários. O que é que eu posso tá implementando na minha área. Certo? A minha ideia também é fazer um galinheiro aqui nesse espaço. Fazer um galinheiro pra quê? Pra mim o resto de folhagem. Que eu não colocar no composto. Eu vou tá alimentando as galinhas. Elas vão tá me dando carne. Vão tá me dando ovos. E eu vou reduzir no custo de ração. Já que eu vou tá... A folhagem que eu ia jogar fora. Eu vou tá alimentando ela. Certo? O resto de cultura aqui. Então a minha ideia é essa. Fazer um galinheiro aqui também. Não é colocar muita galinha. Mas... Daqui também eu tiro uma produção. Então é isso aí pessoal. É... Mais uma vez. Deixa aí nos comentários aí sua sugestão. Certo? Uma crítica aí que você quiser fazer. Alguma coisa que eu possa melhorar. Será muito bem-vindo. Certo? É... Agradecer a todos vocês que têm acompanhado os vídeos aí do canal. Certo? Quem não é inscrito ainda. Se inscreva. Deixe seu like. Certo? Se puder. Compartilhe esse vídeo aí com os amigos. Certo? E... Mais uma vez. Obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Forte abraço a todos. Tchau.